A briga lá que João Gravessegou Olha o Suíga aí meu filho É a pisadinha dos primos Em uma festa que eu fui na faca Tô vindo assim é muito massa Parecia um pombo misturado com peru E tô fazendo uma dança golo-golo Patrícia Pereira Em uma festa que eu fui na faca Tô vindo assim é muito massa Parecia um pombo misturado com peru E tô fazendo uma dança golo-golo E eu fui na faca Tô vindo assim é muito massa Parecia um pombo misturado com peru E tô fazendo uma dança golo-golo Vai, chama! Tô vindo assim é muito massa 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 Tava em casa e corre a cena Bebê o que tu acha Aqui em casa o filmezinho Parte em Brasile do tipo É nice em casa E só vai dar eu e você E só vai dar eu e você Então não para de descer Então não para de descer Você que canta com a maldade Até em baixo, te contoro Que sacanagem Só eu que sei fazer Essa vida a mim João Graves no Comando É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem Com meu coração Você pode até estar bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo Que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você E pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dá de volta O teu amor Me dá de volta O teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dá de volta O teu amor Me dá de volta O teu amor Trata a vida Mídia C.S.B.I.K.E. É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem Pelo bem Pelo bem do meu coração Você pode até estar bem Mas eu não Eu não Eu não Eu faço tudo Que tiver que fazer Pra te ter de volta Dá pra amar você E pra amar você E pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dá de volta O teu amor Me dá de volta O teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dá de volta Teu amor Me dá de volta Teu amor Vai João Graves no comando Vai Chama Olha aqui moça Você é safada Mas é muito nova Pra brincar Desenvolver Me diz o que há Qual foi a bebida Que você tomou Venha se divertir Venha se divertir Que eu vou te levar Pro cabaré Você vai amar E sem ti Vou te dar Muito prazer Olha aqui moça Você é safada Mas é muito nova A brincar Desenvolver Me diz o que há Qual foi a bebida Que você tomou Venha se divertir Que eu vou te levar Pro cabaré Você vai amar E sem ti Vou te dar Muito prazer Meu parceiro Pedro Tá junto É Agora o Pedro Vai Vitor Meita Que bebida Monfa Olha aqui moça Você é safada Mas é muito nova Pra brincar Desenvolver Me diz o que há Qual foi a bebida Que você tomou Venha se divertir Que eu vou te levar Pro cabaré Você vai amar E sem ti Vou te dar Muito prazer Olha aqui moça Você é safada Mas é muito nova A brincar Desenvolver Me diz o que há Qual foi a bebida Que você tomou Venha se divertir Venha se divertir Que eu vou te levar Pro cabaré Você vai amar E sem ti Vou te dar Muito prazer Gata-me-da-me E o Uta-senta-senta Ai, ala-senta Puxa, Marcelo João Graves João Graves no Comando Isso é pisadinho Os primos rapaz Em nome de Patrícia O vaqueiro E o Uta-senta Eu tô impressionado Com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio Com as estações Transcede a brisa do vento E suas vibrações Por um pouco de minuto Pra conhecer Aqui o que bateu A gente ficou Eu moro na favela Lando no sul A pessoa junta O cota em mim Vou levar em casa Quanto vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh, oh, mulher Que me beija na ponta do pé Ah, ah, normal Se me beija não fico mal Sempre sonhei Que um dia até já Parece que esse sonho Agora vai realizar Oh, oh, mulher Que me beija na ponta do pé Ah, ah, normal Se me beija não fico mal Sempre sonhei Que um dia Que um dia Pois já Parece que esse sonho Agora vai realizar Estou impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me ilucida Me amando Me faz sentir calafrio Com a distração Transcede a brisa do vento Desfazio de braçom Foram poucos minutos pra conhecer Aqui no cabateu A gente ficou Eu vou na favela Na zona sul A sala frontal Fala em mim Vou levar em casa Quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh, oh, mulher Ah, ah, normal Se me beija não fico mal Sempre sonhei Que um dia até já Parece que esse sonho Agora vai realizar Oh, oh, mulher Que um beijo na ponta do pé Ah, ah, normal Se me beija não fico mal Sempre sonhei Que um dia até já Parece que esse sonho Agora vai realizar Projeira Dê Passeira Bruna Ana Beatriz Vai, 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 vai João Graves no comando Esse episódio dos primrapás Meio pra seu pecado Corpo ao lado Vem dançar comigo Quero ser seu namorado Vicar do seu lado Falar no ouvido Que você é mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem, mata logo Desenço, faz isso Vaqueiro, feliz, verdade Vem, mata logo De peixe Quando eu te vejo Acabo com saudade Eu tô querendo Te beijar de novo O mundo deu bem O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Foi pouco E quero ser de seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Foi pouco E quero ser de seu corpo no meu Cada vida me já Olha meu parceiro, tá lhe? Chega pra cá Meu parceiro, que eu tô Meu pedaço do pecado O povo colado Vem dançar comigo Quero ser seu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Você é mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem, mata logo Desenço, faz isso Vaqueiro, feliz, verdade Vem, mata logo De beijo Enquanto te vejo Acabo com saudade Eu tô querendo Te beijar de novo O teu beijo Me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Foi pouco E quero ser de seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Foi pouco E quero ser de seu corpo no meu Bora, CS Music Gravando tudo Rolou o parceiro Rolando a cor E os amigos primos Tamo junto, hein Sucesso — Você se me quede Tchau, 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 tchau E você MEHá — Fátima tchau Obrigado.